Falei em mim, São José Falei em mim, São José Por Cristo Senhor nosso, amém Vigésimo nono dia Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim Porque a minha alma em vós procura o seu refúgio Abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe Salmo 56, versículo 2 Ouçamos São José Depois de muito navegar Chegamos a uma cidade às margens do rio Nilo chamada Aciute Nessa localidade também ficamos por um período Mas não tanto quanto em Heliópolis No entanto o tempo havia passado rápido E Jesus já estava bem grandinho Na época com mais de três anos Confesso que eu e Maria já estávamos um pouco cansados Da situação que estávamos vivendo Mas isso é só um sentimento E nunca deixaremos o sentimento falar mais alto Que a nossa missão Ver Jesus saudável E já abobuciando tantas palavras Era nossa maior alegria O tempo foi passando Mas ainda não tínhamos Todas as respostas que gostaríamos de ter Ainda nos restavam muitas dúvidas E vários questionamentos Porém isso não era razão para pensarmos em desistir Pois tínhamos provas mais do que suficiente De que a mão poderosa de Deus Nos acompanhava e guiava todos os nossos passos Um dia Nessa cidade Maria revelou-me Tenho saudades da minha vida em Nazaré Então respondi Eu também tenho Também tenho muita E ela concluiu Que continue sendo feita A vontade do Senhor Quando o desânimo Tentar dominá-lo Não olhe para seus pés cansados Apenas fixe o olhar Na direção do ponto Onde você deseja chegar Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine em harmonia A concórdia E o respeito E que essas virtudes Possamos aprender com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros da minha família Coloque os nomes Das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração Casto de São José Para que sejamos abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar nesses três meses Com São José Eu convido você A rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei em mim São José E do Espírito Santo E do Espírito Santo